Meu nome é Plinio Tobias, sou gerente civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e agora vou apresentar Tempo de Concentração. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar o Tempo de Concentração. Bom, de começo eu vou dar um conceito de análise síntese. Quando você tem uma fórmula, a fórmula é um modelo, uma função de transferência. Você tem um input e output. Eu tenho uma fórmula, por exemplo, um método racional, que é igual a cia sobre 360. Quando a fórmula é feita, é feita a chamada análise. Quando a fórmula é aplicada, é feita a chamada síntese. Quando é feita a análise, eu tenho o Q, o I e o A. Eu tenho a vazão, a intensidade da chuva e a área. Aí eu acho o C. Quando eu vou fazer a síntese, eu tenho o C, o I e o A, eu acho o Q. Então, é muito importante você conhecer a fórmula, como é que ela foi feita, como é que foi feita a análise. Quando você usa a fórmula, você usa a síntese. Cuidado não errar nessas coisas. Eu já vi as pessoas aplicarem fórmulas erradas. Eu vou comentar uma outra coisa, que é chamada a navada de Ocã. Esse William de Ocã era um padre franciscano inglês, de 1285 a 1357. Ele é do tempo da filosofia escolástica. O que ele falou, segundo os especialistas, já foi falado pelo Aristóteles em quatro anos antes de Cristo. Quatro séculos, 400 anos antes de Cristo, eu já tinha falado. Mas o mais conhecido nisso aí não é o Aristóteles. É a navada de Ocã. Então, eu chamo a navada de Ocã. A navada de Ocã, eu resumi isso aqui. Se várias soluções conduzem ao mesmo resultado, escolha a mais simples. Às vezes você tem assuntos, várias fórmulas que dão o mesmo resultado, a escolha é a mais simples, não é a escolha é a mais complicada. Eu já vi bastante explicações sobre isso. Agora, eu botei uma nota aqui. De modo geral, não se aplica a navada de Ocã no tempo de concentração, porque o tempo de concentração é feito para cada situação. Até hoje não existe uma fórmula geral do tempo de concentração que serve para todos os cálculos. Não existe, ninguém inventou. Outra informação que eu acho importante a gente falar é a incerteza no método racional. Por exemplo, no método racional, a incerteza do coeficiente de Ranoff e C é 30%. Ou seja, o coeficiente de avaliação é 0,3%. Você vê o coeficiente de avaliação, como eu falei. A incerteza da chuva tem incerteza de 15%. O CV é 0,15%. A incerteza na área, eu suponho sempre uns 5% de incerteza. CV é igual a 0,05%. A incerteza global no método racional para o cálculo de vazão é de 34%. Com o seu uso do método racional, a vazão pode ser 34% a mais ou a menos. Ela tem uma incerteza. Agora, eu vou falar sobre incertezas do tempo de concentração. Esse Azizian, do Irã, ele fez um trabalho de Uncertainly, Análise of Time of Concentration, Equation, Basis and First Order Analysis. Ele baseou na análise de primeira ordem, que eu já usei bastante aqui. Esse aqui foi feito em 2018, no Departamento de Engenharia da Universidade de Kazim, no Irã. Esse Azizian, ele divide o tempo de concentração em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. De modo geral, as equações do grupo 1, como você pode ver na figura adiante, ela apresenta um erro bem maior, maior do que as equações do grupo 2, que estão à direita. O erro médio do grupo 1, de 45%, enquanto o grupo 2, é de 20%. 45% e 20%. Outra observação é que a fórmula do Federal Aviation Agency, usada em regiões planas, para até 150 metros, apresenta um erro de 10%, só para ver como isso funciona. Essas aqui são as fórmulas do grupo 1, à esquerda, e do grupo 2, à direita. Então, quer dizer, no grupo 1, tem 45% de erros, no grupo 2, 20% de erros. A soma do grupo 1, só que ela soma onde entra o tipo de solo, o N de Manning, a parte do solo. Essa parte do grupo 2, não entra algum tipo de solo, ela apresenta menos erros. Até que tinha um fim aqui, uma fórmula brasileira, que ele colocou o Aziz, ele fez um monte de testes em regiões úmidas e secas, eu achei o trabalho do Aziz fantástico. É difícil você medir isso, ele fez testes e mediu essas incertezas. O que é o tempo de concentração? É o tempo que leva uma gota de água mais distante para chegar até um trecho considerado da bacia. Você tem um trecho considerado, aqui, esse outlet. É o tempo mais distante que vai vindo pelo Talveg. Talveg, só para lembrar, é uma palavra de origem alemã. Às vezes a pessoa fala que fica aqui pertinho, aqui, aqui já chegou até aqui, doutor Plinio. Não, tem que chegar até a divisa aqui, ó. Você divisa, a gota de água que cai de um lado para cá, vai para essa bacia, a outra gota cai do outro lado. Então, é aqui o comprimento do Talveg. Você vai ter, lógico, quando chove, você vai ter um hidrograma, deixo aqui, um hidrograma, basado no tempo e aí a vazão. Então, eu vou mostrar umas fórmulas do tempo de concentração. A fórmula de Kieppich, do TNC, que é usada para áreas agrícolas, até 80 hectares, em terrenos de quantidade de 3% a 10%. Observem que o que eu estou falando é análise. Ela foi feita para áreas agrícolas. E a equidade de 3% a 10%, se eu usar a equidade de 20% a 30%, não vale a fórmula. Tem que tomar cuidado. A aplicação, análise e síntese. O tempo de concentração é minutos. Se eu tenho o comprimento do Talveg em metros, eu tenho S, a equilibridade, em metro por metro. Eu tenho a equilibridade em metro por metro. Então, eu faço mais uma observação aqui. O coeficiente de variação CV é 0,15%. Ou seja, 15%. Essa fórmula dá um erro de 15%, mais ou menos. Agora, eu vou botar a fórmula de Duge, de 1858. Ela é para áreas. 140 km² a 930. Isso aqui foi usado lá na usina Belo Monte, na cidade de Altamira, no Pará. Só para ver. O Igarapé e Panelas aqui tem 508 km². Essa equilibridade, o Talveg é de 30 km. O número da curva, CN, 68. A gente tem a fórmula, 0,365. A área elevada a 0,41, dividido por S, é 0,17. 12,13 horas. Retorno de 100 anos, essa vazão, o rio Xingu, em Altamira, tem a vazão de 100 anos de 40.309 m² por segundo. Para comentar, foi usado aqui o REC HMS também, lá no rio Xingu. Uma outra, mais informação. O tempo de concentração pelo Metro Califórnio, o que o practice. Esse aqui é muito usado pelo DAE de São Paulo. O Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo usa muito o Califórnio, o que o practice. Então, o erro é 15%. Então, é um erro baixo. É usado para pequenas barragens. 57 L é o comprimento em quilômetro e H é diferente de nível em metros. Então, você tem o tempo de concentração. Agora, vamos ver uma outra fórmula. Periculação pelo número da curva do sol e conservation service. CN, 45%. Olha aqui. Aras rurais, até 16 km². Antigamente, se falava isso até 8 km², mas o Victor Pontes e outros autores já passaram para 16 km², dobraram a variedade dessa fórmula. E em locais onde o pedido menos comente superficial, você tem o L aqui em metros, o número da curva do CN, e essa é a decribividade em porcentagem. O bom é que a decribividade é bastante grande. Só que o erro da fórmula é muito grande. Geralmente, ele divide a escola do CN. 45% de erro que foi constatado pelas islas no Irã. Outra. Essa aqui é a fórmula que eu uso bastante aqui para terrenos planos que foram usados aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A fórmula do Federal, ali é chagense, né? Ele tem um erro de 10%. Essa fórmula já é 69, 1,1, menos C, L. Vai ser uns 150 metros, esse L aqui é o comprimento, e essa é a decribividade. Essa fórmula do tempo de constatação é bastante usada. Eu uso muito essa fórmula. Uma outra fórmula que a gente usa bastante também é a fórmula da onda cinemática. Ela foi feita pelo Hagan e Fleming, só que ela tem uma coisa impressionante. O Azizian, ele achou um erro de 45%. Esse erro, na minha opinião, é devido ao N, N de Manning. A fórmula é essa aqui. Ela parece ser a fórmula mais exata que existe, só que não é exata quando você escolhe o N, o N de Manning. Tem o L aqui, o L é de 30 a 90 metros. Um pouco de uma coisa bem plana, pouca distância, de 90 metros só é pouco. E você tem aqui o N de Manning, que eu falei. Só que isso aqui, você tem o I. Aqui, o I elevado a 0,4 aqui embaixo, entre a área da chuva. A entre a área da chuva é mínimo por hora. Então, eu tenho, na verdade, duas equações. A do tempo, e essa aqui é a equação, aquela equação de Caifú e Chu, essa aqui para São Paulo, da 1.747,9, período de retorno, elevado a 0,181, dividido por T, mais 15, 89. Na verdade, ela é feita por tentativa. Ela dá muito trabalho, essa fórmula. O duro de ela dar muito trabalho é que ela dá muitos erros. O custo de avaliação é 45%. É muito grande. A fórmula que é mais exata, que a gente pode falar, chamado método de concentração. Onde você vai calcular? Eu tenho a decrividade, eu vou calcular a velocidade. Se eu tiver velocidade, eu tenho o espaço, o tempo de concentração me dá o tempo. Então, o espaço de concentração me dá o tempo, o tempo de concentração. Eu tenho esse K. Esse K é o coeficiente do uso da Terra. Como é que vai fazer? Geralmente, quando a gente faz isso, numa firma, a gente usa um estagiário que dá um trabalho para fazer isso. Geralmente, é muito trabalho para fazer isso. Você tem que ir campo e verificar trecho por trecho. Então, é o que eu tenho aqui. Isso aqui é um pasto. Já era de pasto. Eu tenho aqui o valor 2,13. Isso é uma área de superfície, vai ser 6,10. Então, eu tenho valores que eu uso no valor do K aqui. Então, eu uso bastante esses valores. Quando é pasto, 2,13. Quando é uma área assim, bem permeabilizada, eu uso 6,10. Aí, eu acho o K, eu tenho S, acho V, e acho o termo de concentração. É muito usado, mas dá muito trabalho. Outra informação, eu acho importante. Não existe nenhum método correto. Você não pode deixar nenhum método correto. E tem sempre que observar a análise e síntese. Uma vez eu vi um trabalho de pós-graduação, um sujeito que aplicou todas as formas iguais. É uma loucura, porque a forma, na verdade, ela tem a validade que um certo seja, você vai para área rural, área urbana, tem a declividade. Tem um monte de truque, assim. Então, a gente tem que sempre ver a análise e a síntese de aplicar. O McQueen, um grande hidráulico, hidrólogo americano, ele fala que não é possível obter o ATC por um simples método. Eu lembro que o McQueen, eu vi uma vez que ele escreveu, que ele mandou para umas 10 pessoas, amigo dele, especialista, ele mandou para calcular o tempo de concentração. O resultado foi variação de 50%. É que nem os grandes especialistas não conseguem dar certo o tempo de concentração. Então, é muito difícil. É muito difícil achar o tempo de concentração. Eu sempre tive dificuldade de achar o tempo de concentração. Às vezes, eu uso vários métodos para ver uma média, ver qual que eu acho melhor. Mas cada um tem que ter a aplicação. O grande problema é a análise e a síntese. Médio que você está usando para a área urbana e a área rural. Toma cuidado. Uma outra interessante, o Ben Urbanas, do Manual de Denver, esse Manual de Denver é muito famoso. O Ben Storm Drainage Critério Manual de Denver, no Colorado, é muito bom. E lá tem esse famoso Ben Urbanas. Ele pegou um terreno, uma velocidade de superfície de 0,9 m por segundo, quase 1 m por segundo, e achou 54 m por minuto. Então, ele fez uma área maior que 0,4%, maior que 0,5%. Quase 0,5%. Ele achou o TC igual. É o L dividido por 54, mais 10 minutos, que é o tempo de entrada, ou 5 minutos. Às vezes, eu adoto 10 minutos ou 5 minutos. Isso aqui, ele fez isso para conferir. Só que eu já vi o pessoal fazendo, mesmo aqui em São Paulo, eles faziam isso para dimensionar. E, pior de tudo, aqui dá certo. Um exemplo que eu tenho aqui. Se você tiver 100 metros, lá do início de uma microdrainagem até um posto de visita, 100 metros, você dividir por 54, mais 10, dá 12. 12 minutos. Quer dizer, o N calculado não pode ser maior que 12 minutos. Assim que eles fazem. Então, eu já vi projetistas aqui em São Paulo já usaram isso direto, já. Já vi a Dota 10, a Dota 5. Depende do local. É muito interessante essa fórmula. E é interessante, eu já vi gente que usa essa fórmula e pede segredo para usar a fórmula. Não conta para ninguém. Eu estou contra para todo mundo. E daqui, o Rubi Ladena Porto foi meu colega na Porto, ele já faleceu em 2019, um grande engenheiro. E ele faz isso para você dar uma conferida, né? Por exemplo, se você tem um pasto, por essa aqui, um pasto, eu tenho uma decrividade de 4% a 7%, eu tenho o pasto aqui, se eu vou fazer uma estimativa, vai dar uma velocidade de 0,8 a 1,1. Então, seria mais ou menos 1 metro por segundo de velocidade. Às vezes, a gente dá uma conferida. Nem sempre eu dou conferida por isso. Mas isso aqui funciona bem. Só para lembrar, conforme a decrividade de 0 a 3, 4 a 7, 8 a 11, maior que 12, você dá uma conferida. Eu já vi exemplos feitos por vários autores, mesmo que ele faz um exemplo onde ele vai supor uma área de pasto com 3% de decrividade, ele já supõe aqui mais ou menos uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, dá para você estimar a velocidade. Vamos fazer uma conferida. Bom, muito obrigado. Como eu falei, meu nome é Polino Tomás, engenheiro civil. Eu tenho 54 livros digitais gratuitos nesse site. E quem quiser escrever para mim, é polinotomais.gmail.com Obrigado novamente. Obrigado. 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 Obrigado.